E acorda pra vida, mais um dia que acaba E alguma coisa aí dentro ainda não terminou Pode ser o pensamento de mudar de vida Ou então de estudar e ser alguém um dia Cada dia que se faça, mais difícil vai ficando Todo dia um leão você tem que derrubar Tá ficando tudo igual, trabalhando sem ideal E às vezes você pensa que virou um animal Mas é preciso pensar e a cabeça levantar Paciência é o dom ter uma vida plena O reggae é o que nos motiva, a vibração positiva Traço firmemente, sem a fé que vai melhorar E acorda pra vida, mais um dia que acaba E alguma coisa aí dentro ainda não terminou Um reggae pra animar, um fio pra relaxar E a pra fugir da vida, a louca conversa com o diá Um reggae pra animar, um fio pra relaxar E pra fugir da vida, a louca conversa com o diá E aí acorda pra vida, mais um dia que acaba E alguma coisa aí dentro ainda não terminou Pode ser o pensamento de mudar de vida Ou então de estudar e ser alguém um dia Mas é preciso cabeça levantar Paciência é o dom ter uma vida plena O reggae é o que nos motiva, a vibração positiva Traço firmemente, sem a fé que vai melhorar E acorda pra vida, e vai passar muita coisa E aí dentro ainda não terminou